Você sabia que no Amazonas Idosos, a partir de 70 anos, estão isentos da taxa de renovação da carteira de habilitação? De autoria do deputado delegado Pericles, a Lei Complementar nº 256-23 foi sancionada em dezembro de 2023 na Assembleia Legislativa do Amazonas. Ela faz justiça aos idosos que muitos já contribuíram com o nosso Estado e agora estão isentos da taxa que era de R$ 322,68. Lembrando que o prazo de renovação permanece o mesmo a cada três anos, conforme legislação federal. Se você conhece algum idoso a partir de 70 anos que precisa renovar a CNH, já avisa ele sobre essa novidade. É o delegado Pericles, através do seu mandato de resultados, trazendo avanços para a população amazonense.